Oi, oi, oi meus queridos do canal Angela Drula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma delícia com vocês. E hoje vamos fazer uma sobremesa para sua Páscoa. Vamos fazer um ovo de travessa super fácil, gostoso e é a cara da Páscoa, hein, gente? Super fácil. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa aquele like no vídeo. Bora lá então preparar essa delícia. Para preparar o nosso ovo de Páscoa na travessa, aqui em uma panela ainda desligada, vou acrescentar três caixinhas de creme de leite. Essa caixinha é aquela de 200 gramas. Vou colocar aqui todo esse creme de leite. Raspar bem aqui. E nesse creme de leite, eu vou dissolver duas colheres de sopa bem cheia de amido de milho. Mexe aqui, até esse amido de milho se envolver todo com esse creme de leite. Percebeu que não tem nenhuma pelotinha a mais do amido de milho. Agora vamos adicionar duas caixinhas de leite condensado. Aquela de 395 gramas. Leite condensado é tão gostoso, né? Só o leite condensado já é uma tentação. Vamos colocar também três gemas peneiradas. Passei na peneira para sair a película. E também vamos adicionar aqui 200 ml de leite integral. Mistura bem. Liga o fogo de médio para baixo. E vai cozinhar esse creme mexendo o tempo todo. Não para de mexer. Vai mexendo bem aqui no fundo, as laterais, até ele engrossar. Aqui o creme já engrossou e sempre mexendo. Após você desligar, ainda você continua mexendo até ele parar de ferver. Agora eu vou pegar esse creme e vou dividir em duas partes iguais. Dividir aqui os dois cremes e dividir a olho mesmo, tá gente? Não precisa estar medindo certinho. Você põe em duas vasilhas assim e divide. Aqui nessa parte, eu vou colocar 100 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite. Como o creme aqui está quente, ele vai derreter. Essa parte aqui, se você quiser já fazer dentro da travessa que vai fazer a sobremesa, pode. Mas eu prefiro fazer assim, porque acaba sujando, tem aquele trabalho de limpar as beiradas. Então eu gosto de fazer assim. E aqui, 100 gramas de chocolate branco. Chocolate nobre, tá? Chocolate bom. E aqui você mexe. Como o creme aqui, como eu falei pra vocês, está quente, então ele vai derreter rapidinho. É só mexer, só no afundar aqui, ó. Ele já vai derreter. Os dois cremes já estão prontos. O chocolate derreteu, ó. Tudinho, tá uma delícia. Agora, esse chocolate aqui, ó. O escuro, eu vou colocar em uma travessa. Vou deixar a medida da travessa aqui pra vocês. Vou colocar ele aqui e vou levar na geladeira. Se vocês preferirem, pode também ser no freezer. Até que ele esfrie. Porque quando ele esfriar, ele vai dar uma firmada. Com os cremes já gelados. Agora aqui, eu vou finalizar. Aqui no meio, os dois cremes, eu vou colocar sonho de valsa e ouro branco. Aqui eu piquei dois sonhos de valsa e dois ouro branco. É opcional, gente. Também você pode colocar aqui o bombom que você quiser. Tá bom? Ou também não colocar, deixar assim. Eu gosto de colocar pra dar uma textura. Eu gosto muito, assim, de sobremesa com textura. Aí aqui também você pode colocar kitkat, colocar bis. Pode colocar, assim, um crocante, né? Um amendoim daqueles torradinhos. Aí é bem de preferência. E eu vou colocar esses dois. Como a gente tem um creme branco, né? E um preto. Vai combinar o sonho de valsa e o ouro branco. E por cima, vem o creme de laca. Será que vai ficar ruim, gente? Coloca aqui por cima. Esparramos aqui bem pra fazer uma camada desse creme com laca. E por cima desse creme do laca, a gente vai fazer a casquinha do ovo. Aqui eu derreti 80 gramas de chocolate. E coloquei num pacotinho. Você pode colocar até num pacotinho de leite, num pacotinho que seja firme. E vou começar a colocar aqui em cima. Eu gosto de colocar assim, porque daí fica melhor, sabe? Pra esparramar na hora. Vai, ó. Depositando tudo aqui em cima. E olha só, gente. Está pronto. E eu não vou passar a colher em cima. Mas se vocês quiserem passar e deixar lisinho, pode. Mas eu achei que ficou tão bonito assim, ó. Só um zigue-zague. Fica até decorativo, né? E olha só a lateral. Agora vamos levar para gelar. Deixa na geladeira no mínimo umas quatro horas, gente. Até ficar bem geladinho. E esse zigue-zague aqui, ó. Que a gente fez essas cobrinhas de chocolate. Ela vai endurecer. Então ela vai fazer a casquinha. Ficou muito bonita a decoração, né? Aí, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem vir aqui e alisar, pode. Mas eu sugiro que vocês deixem assim, ó. Quase fechou. E ficou bem bonita a decoração. Nossa sobremesa já está bem gelada. Agora, bora, né? Servir um pouquinho para a gente ver como ficou. O chocolate aqui em cima, ele fica durinho. Fica igual a casquinha do ovo de páscoa mesmo. Aí aqui você tem que quebrar, ó. Para poder tirar o pedaço, tá vendo? E a casquinha durinha. É igualzinho o ovo de páscoa, gente. A casquinha, o recheio. Vou tirar aqui uma colherada bem gostosa para nós. E olha só, gente. Que delícia que fica. Olha só a casquinha que eu falei para vocês. Aí você vem aqui, ó. Tem um pouquinho do creme. De vez em quando você acha um bombom. Se você preferir colocar. Olha. Uma delícia, gente. Esse creme de laca, ele fica muito saboroso. Muito gostoso. Com certeza vai fazer sucesso aí com a família de vocês, tá bom? Já aproveita, já compartilha com as pessoas que adoram receitas assim gostosas, tá? Deixa o like e se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Façam que vai ser muito bom, tá? Um beijão e até a próxima receitinha. 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 Obrigado.